Opiniões Fortes. O elenco semanal. Boa noite, caros telespectadores. Como tem sido hábito, todas as quartas-feiras, aqui na TVER, no programa Opiniões Fortes. Esta semana ficou marcado por um ato simbólico que foi a atribuição do prémio doutoramento honoris causa ao comandante Pedro Pires pela Universidade de Cabo Verde. Tratou-se, no meu ponto de vista, de um ato cheio de simbolismo, de reconhecimento daquilo que foi o percurso e a posição na história de Cabo Verde que o comandante Pedro Pires ocupou e que vem ocupando até a atualidade enquanto um homem que está, de uma forma indelével, marcado a história recente do nosso país. Foi um ato, como diria, pertinente. Em boa hora, a Universidade de Cabo Verde teve essa iniciativa de agraciar, com um título desta natureza, o comandante Pedro Pires, que já tinha sido homenageado desta forma em três universidades estrangeiras. foi a primeira vez que o Universidade de Cabo Verde teve esse gesto para com esta figura nacional e algo que eu considerei relevante. Destaco aqui, no ato de empossamento, de titulação do comandante Pedro Pires como doutor honoris causa, coube ao professor doutor Manuel Veiga o discurso de louvor e de defesa, se posso usar esse termo, de Pedro Pires. No seu discurso, doutor Manuel Veiga destacou três momentos da vida do comandante Pedro Pires que, na opinião dele, foram relevantes e que eu também concordo. Primeiro, o papel de Pedro Pires enquanto um dos destacados líderes do processo de luta-libertação, portanto, os motivos que levaram Pedro Pires a ingressar na luta de libertação nacional. Um segundo momento que foi o papel de Pedro Pires no Cabo Verde independente enquanto primeiro-ministro da Primeira República, temos que ter em conta que foi um momento em 1975 o país era outro, os desafios eram enormes, portanto, sob a liderança de Pedro Pires, Cabo Verde assumiu vários desafios que foi tornar este país num país viável, tornar este país num país credível, algo que, a partir de 1965, não era de todo garantido, que teríamos o percurso que tivemos até hoje, mas grande parte deste percurso encontramos de uma forma indubitável a marca desta figura que é o comandante Pedro Pires. Como segundo tema do dia, trago aqui uma questão que está em discussão, sobretudo nas redes sociais, que foi uma intervenção do ex-primeiro-ministro José Maria Neves num evento público aqui na cidade da Praia, em que o mesmo defende um novo estatuto, novas condições para os ex-titulares de cargos políticos. Nomeadamente, ele, de uma forma muito concreta, defende que um ex-primeiro-ministro deve ter outras condições. Ele vai até o detalhe. Outras condições em termos de remuneração, em termos de apoio, segurança, habitação, viagens ao estrangeiro enquanto ex-primeiro-ministro, em ações oficiais enquanto ex-primeiro-ministro. Portanto, ele aponta um conjunto de aspectos que considera que o atual quadro não dá total dignidade a um ex-primeiro-ministro. Ora, para além de ter a apontar essa questão relativamente aos ex-primeiros-ministros, ele se refere ainda a outras figuras associadas a esta função que são os assessores dos ministros. Se, relativamente à melhoria das condições dos ex-titulares de cargos políticos, parece-me, na minha opinião, que os cabo-verdianos são favoráveis a que os ex-políticos tenham condições de dignidade depois de exercer o cargo. Parece-me que os cabo-verdianos concordam em relação a isso. A questão pode variar na forma como esse processo se dará. O que os cabo-verdianos não entendem é que terá que ser os políticos a definirem por si sós quais são as condições e os privilégios que devem ter no exercício do mandato e pós-exercício do mandato. Ali que parece-me que não há de todo consenso. Portanto, se levarmos essa questão ao pormenor e incluirmos no pacote de titulares cargos políticos figuras como os diretores-gerais, assessores e demais funções que estão conectadas às funções dos cargos políticos, teríamos um avolumar de indivíduos pós-exercício de função a depender dos recursos públicos. Olha, e alguém disse no Facebook que teriam os cabo-verdianos a arcar com estas consequências, aliás, com a oneração desses custos que seria algo insuportável para os cabo-verdianos. Ora, parece-me que todos nós temos interesse a que os nossos titulares cargos políticos exerçam as suas funções com dignidade, mas sobretudo estes processos devem ser decididos. Qualquer alteração a este nível deve passar por um processo de diálogo muito profundo e um processo de diálogo que envolva todos os cabo-verdianos de uma forma direta. Como último ponto do dia, trago aqui uma questão também que tem estado muito em debate nos últimos tempos que é a relação presidência da República Parlamento. estranhamente com as eleições de 20 de março e com uma nova configuração parlamentar a relação entre o Presidente da República e o Presidente do Parlamento tem tido momentos de alguma inconsistência. O primeiro caso foi durante o processo eleitoral com vista às eleições presidenciais em que a suspensão do mandato do Presidente Jorge Carlos Fonseca e a sua substituição interinamente como manda a lei pelo Presidente do Parlamento gerou algumas contestações sobretudo se questionou a presença ou a participação a hipotética participação do então Presidente Interino em alguns atos que na qualidade do Presidente da República não ficaria muito bem estar presente houve essa contestação em alguns momentos atualmente mais recentemente ao longo desta semana com uma viagem ao estrangeiro do Presidente da República não sei se foi por lapso do Parlamento ou por lapso da Presidência da República o Presidente do Parlamento que automaticamente nas ausências do Presidente da República é automaticamente Presidente Interino mantive-se em funções no Parlamento estando presente quando tudo indica que não devia estar no ato de aprovação do Orçamento do Estado ora é uma questão que tem suscitado dúvidas e que carece de esclarecimento interessante é que durante o mandato anterior apesar do Presidente da República e o Parlamento não serem da mesma cor política mas que me lembre o processo correu sempre muito bem portanto é estranho não haver esse ajuste neste momento assim parece-me não quero julgar que as falhas estejam apenas do lado da Presidência do Parlamento Nacional parece-me que aqui será preciso uma certa melhoria na comunicação entre a Presidência da República e o Parlamento com vista que o exercício daquilo que constitucionalmente está definido em termos de distribuição de poderes e de processo de substituições na ausência dos vários dirigentes políticos nacionais se dê um quadro cada vez mais claro que não haja estes ruídos portanto seja como for são aprendizagens e esperamos que da próxima haja uma interpretação mais correta daquilo que são os deveres constitucionais de cada membro de cada órgão portanto concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes estaremos de regresso dentro de uma semana e voto de boa noite a todos os telespectadores da Tiver Opiniões Fortes As opiniões fazem-se na Tiver bem-estar depois as